Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas, eu sou o professor Eduardo Augusto e hoje a gente vai resolver a quinta questão feita pela Banca Instituto Mais dessa prova e todas as outras estão aqui na playlist para você assistir. Caso a playlist esteja incompleta, inscreva-se aqui no canal, ativa as notificações e aí quando tiver as questões, as próximas questões, você vai receber essa notificação para assistir a aula. Inclusive, tenho feito aulas ao vivo aqui no canal Matemadicas e você consegue tirar as dúvidas ao vivo comigo, eu deixo uma lista para você, você baixa, resolve e aí depois que eu corrijo, então você tem um tempo para estudar e a gente corrige juntos, ok? Essa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, só que não dá para colocar a questão completa porque ela tem figura, ainda não dá para colocar figuras na descrição do vídeo aqui no YouTube. Ela também está lá no site do Matemadicas, tem bastante conteúdo legal lá, então você pode estudar por lá também, beleza? Desculpa para você não estudar, não tem, certo? Então a questão vai ficar na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução aqui comigo, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? O enunciado já é grande, tem uma figura meio estranha, vamos dar uma olhada em tudo para depois a gente começar a fazer contas. Primeiro vamos olhar a figura, depois a gente vê o enunciado e ver se realmente a gente entendeu algo da figura que está de acordo com o enunciado. Por que eu faço isso? Porque às vezes a figura na impressão no caderno de provas ou então até mesmo aqui no computador, quando eu coloco as questões para você, ela pode ficar mais alongada para os lados, mais alongada para cima, o círculo pode virar uma elipse e não dá realmente a impressão correta que você tem que ter. Então a gente analisa a figura para depois a gente ler o enunciado e ver se realmente a gente está entendendo o que a gente está enxergando, ok? Confie nos dados que o enunciado der e nos dados que estão na figura. Então vamos lá. Então a figura está aqui, a gente tem o que? Olhando as cotas, os valores, tem um quadrado porque esse 50 aqui é igual a esse 50 e um quadrado, os quatro lados são iguais, então beleza, a gente tem um quadrado. A gente tem um círculo menor aqui no meio que o raio dele vale 20, se estivesse assim, esse traço e valesse 20 seria o diâmetro, mas como é do centro até a periferia, é 20, então esse é o raio. Beleza. Temos também um círculo maior aqui que talvez ele tangencie o lado do quadrado, se ele tangenciar esse lado do quadrado aí, a gente pode pegar esse pedacinho aqui e tirar o valor, porque esse centro, a gente vai ver se está realmente nesse centro aqui do círculo, e aí você pega essa cota de 50 e dividir por 2 que vai dar 25, beleza? Isso são suposições que a gente está enxergando aqui na figura, agora a gente tem que tirar realmente a conclusão lendo o enunciado, como eu disse para você, pode ser que esteja um pouco ruim de enxergar, mas vamos ver. A prefeitura de certa cidade realizará a repintura do chão de uma praça, então esse negócio aí que a gente está vendo é uma praça, representada na figura abaixo. A praça tem a forma de um quadrado cujo lado mede 50 metros, beleza, então é exatamente isso que a gente viu. E no seu interior se encontra uma região com forma de coroa circular. Por que que é coroa circular? Porque ele não está vendo apenas o círculo menor, nem o círculo maior, ele está vendo essa parte aqui branca, essa parte da coroa circular, cujo círculo maior, olha aí, o círculo maior, o que acontece com ele? Ele tangencia os lados do quadrado e cujo círculo menor tem seu raio medindo 20 metros, então o raio de 20 metros a gente enxergou, e então o que que a gente vai fazer? Vamos ver o raio do círculo maior. O raio do círculo maior é do centro aqui, essa distância a gente viu aí que bate mais ou menos aqui no centro dessa daqui, então quer dizer que o raio desse círculo maior é 25 metros. Beleza, vamos continuar lendo aí. Assumindo-se π igual a 3, para facilitar as contas, o π vai valer 3 para a gente, se a tinta que será usada nas áreas destacadas em cinza tem um custo de 25 reais por metro quadrado, então vamos separar aqui, a tinta cinza custa 25 reais por metro quadrado, e a tinta que será usada na área destacada em branco tem o custo de 20 reais por metro quadrado, então a gente tem os valores de cada tinta aí. E aí qual que é a pergunta do problema? O custo total com tintas para repintura da praça, então o custo total que vai custar essa praça para pintar, essa que é a pergunta do problema. Então o que que a gente entendeu? A gente viu aí que tem uma praça para pintar, a gente tem que pintar a parte cinza, tem que pintar a parte branca, mas tem que ver o custo, quanto vai custar essa tinta. A ideia é a seguinte, a gente vai precisar dos conceitos de área de círculo e área de quadrado. Se você tem dúvida nessa parte de geometria básica, na parte de matemática básica, com contas, raiz quadrada, potência, toda essa parte que pode te ajudar em outras matérias, dá uma olhada no meu curso nessa letra aí, que pode te ajudar bastante. Então vamos continuar a resolver essa questão aí. Tem vários conceitos aí no meio, a questão é longa, mas depois que você pega o jeito, dá para resolver com muita rapidez. Só que eu vou passo a passo para que você entenda, fechou? Então vamos resolver aqui, lembrando do conceito da área do quadrado. Então vou colocar assim, a área do quadrado desse cara aqui é lado vezes lado ou lado ao quadrado. E a área do círculo, a área do círculo, colocar AC, é π vezes r ao quadrado. Esses dois, essas duas coisas aí, essas duas fórmulas que a gente teria que lembrar para a gente resolver esse problema. Sabendo disso, a gente consegue deslanchar ele. Beleza, agora vamos ver a área do quadrado inteiro, para depois a gente descobrir as áreas do círculo menor e a área do círculo maior. Então a área do quadrado lado ao quadrado, então vai ficar 50 ao quadrado, que vai dar 2.500 metros quadrados. Agora a gente vai descobrir a área do círculo maior. Então a área, presta atenção na nomenclatura, a área do círculo maior, a área do círculo maior. A área do círculo maior obedece essa fórmula, π vezes r ao quadrado. O π vale 3, que está aqui no exercício, 3 vezes o raio que a gente descobriu que é 25, então vai dar 25 ao quadrado. 3 vezes 25 ao quadrado vai dar 625. E 3 vezes 625 vai dar 1.875 metros quadrados. Agora a gente vai ver a área do círculo menor. Vou colocar aqui a área do círculo maior, só para mudar, e a área do círculo menor, só para mudar um do outro. É a mesma ideia, π vezes r ao quadrado, π vale 3, o raio do círculo menor é 20, então 20 ao quadrado, então vai ficar 3 vezes 20 ao quadrado vai dar 400, 3 vezes 400 vai dar 1.200. Pronto, então a gente tem o quê? A área do quadrado, do total, a área do círculo maior e a área do círculo menor. A área que a gente quer da parte cinza, se a gente fosse pintar, seria isso aqui. Isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui. Então o que você observou aqui? Que eu peguei o quadrado completo, peguei o círculo maior e tangenciei, ou seja, eu peguei a área do quadrado completo menos a área do círculo maior. Então vamos escrever isso, a área do quadrado menos a área do círculo maior. É isso que a gente vai fazer para a gente descobrir quanto que vale essas bordinhas aqui, essa parte aqui. A área do quadrado, 2.500, menos a área do círculo maior, que vale 1.875. Fazendo 2.500 menos 1.875, a gente vai chegar no valor de 625 metros quadrados. Então essas bordinhas, essas orelhinhas aqui, valem 625. Porém tem a área aqui no meio, que também é cinza, que é o círculo menor. Então esse círculo menor, ele está aqui dentro, vou tentar desenhar ele aqui bonitinho, vamos ver se eu consigo, olha aí, que é isso aqui, é esse círculo menor. Então a área do círculo menor é 1.200 metros quadrados. Aí o que a gente pode tirar de conclusão? Que a tinta vermelha nesse caso, que é isso aqui, mais as orelhinhas, é a parte cinza. Então vamos anotar isso, que é importante. Então de tinta cinza, a área cinza é igual a quanto? 1.200 mais 625. Então vai ficar 1.200 mais 625. São esses valores aqui, ó. 625 está aqui, ele veio para cá. E o 1.200 está aqui, ele veio para cá. Eu só coloquei o 1.200 na frente porque ele é maior, só isso. Fazendo essa soma, a gente vai chegar no valor da área cinza de 1.800. Então vou colocar aqui embaixo para sobrar espaço. Então a área cinza, 1.800, eu tinha falado, mas é 1.825 metros quadrados. Então aqui, 1.825 metros quadrados. Agora a gente tem que descobrir a área branca. Passar isso aqui para sobrar bastante espaço para a gente. A área branca, agora eu vou fazer com essa cor aqui, é o seguinte, é a área dessa coroa circular, essa parte aqui. Para a gente chegar nessa coroa circular, olha só como a gente tem que fazer. A gente tem que pegar o círculo maior, pegar agora um círculo menor e desenhar no meio dele, no centro direitinho. Claro, é só essa parte aqui, ó. Tá? Então só essa parte que está em branco, que agora eu estou pintando de preto aqui. Então eu vou apagar tudo, que a gente está de olho só nisso aqui, ó. Como que a gente chega nisso? A gente pega a área do círculo maior menos a área do círculo menor. E a gente vai chegar no valor de a área do círculo maior, 1.875, menos 1.200. A gente vai chegar no valor de 675 metros quadrados. Então a área branca, que é dessa coroa aí, né? É 675 metros quadrados. Agora, qual é o custo da tinta cinza? Então a cinza. O custo dela é 20, daqui ó, 25 reais por metro quadrado. Então a tinta cinza, 25 reais por metro quadrado. Quer dizer, isso aqui, que 1 metro quadrado custa 25 reais. Quanto que vai custar 1.825 metros quadrados? É só fazer assim, ó. A tinta cinza vai custar, uma regra de 3 rápida, né? 1.825 vezes 25. Então o custo da tinta cinza é igual a 45.625 reais. Só da tinta cinza. E da tinta branca? Mesma ideia pra gente chegar no valor. 1 metro quadrado da tinta branca custa 20 reais. Então é 20 reais por metro quadrado. Então a branca vai ser 675 metros quadrados vezes 20 reais por metro quadrado. E a branca vai ser 675 vezes 20 vai dar 13.500 reais. Só de tinta branca. Mas a gente quer o quê? O custo total. Essa é a pergunta do problema que a gente tinha destacado. Então é só juntar a tinta cinza mais a tinta branca. A tinta cinza custa 45.625. A tinta branca custa 13.500. Fazendo essa continha agora, finalmente, e a última conta dessa questão, vai dar 59.125 reais. E 59.125 reais a gente encontra na alternativa D. E, finalmente, vamos lá no gabarito, assina lá a letra D. Tá aqui a letra D e a questão tá resolvida. O que aconteceu nessa questão? Tinham vários conceitos envolvidos. Um deles tinha que saber geometria básica, né? A parte de quadrado e círculo, a área dos dois. Depois entender o todo do problema, pra depois a gente saber quanto custava cada parte de tinta, a cinza e a branca, a parte mais clara, e juntar as duas tintas. Por isso que esse problema é tão longo, mas ele é uma revisão, bem legal pra você entender essa parte de geometria, inclusive também interpretação de texto. Tem um monte de coisa aí. É uma característica dessa banca. Ela dá uma questão com vários temas envolvidos, pode demorar um pouquinho pra resolver, mas se você tiver habilidade, tiver treinado, tenho certeza que você vai resolver isso aí muito rápido. Eu resolvi demorado, mas passo a passo, pra que você entenda e saiba resolver esse tipo de questão. Aí, cabe a você treinar bastante, pra que a agilidade venha, certo? Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Se você se enrospeu em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Não deixe de se inscrever aqui no canal, compartilhar essa questão com os amigos e bora pra próxima questão dessa prova. Muito obrigado e tchau!